E o aniversário da Rede Economia está com o chão de ofertas! E com o aplicativo você tem mais vantagens e mais economia! Arroz Rados ou Fantástico 9,95, Feijão Macio 2,95, Café Evoluto 6,78, Passatempo Negresco, Polbono 1,49, Alcatra 17,80, Carreio Fígado 7,99, Calabresa Perdigão 10,98, Sobrecoxa Satia 6,99, Shark Pia 14,98, Escolpilson Puro Malti Multipec com 18, sai por 1,99! Tudo pra você economizar mais! Tepa com moderação!